Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, paz de Deus! Vamos continuar o nosso método shimol e nós vamos passar agora na página 31 a lição número 70. Tá bom? A lição bem complicadinha de tocar, mas nós vamos passar ela agora para ensinar vocês, ok? Eu vou tocar ela a primeira vez e depois eu volto para eu falar as dificuldades da lição para vocês estudarem, tá bom? Vamos lá? Tchau, tchau! 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 Essa seria a maneira mais correta de tocar essa lição. Bom, vamos às dificuldades No começo nós temos que utilizar talão para as cocheias O arco todo para as seminimas Nas ligaduras que tem o estacato Bom, o estacato vocês já sabem É a nota destacada Cuidado para não fazer martelato no estacato No estacato você só tem que destacar a nota Então seria assim Seria isso Não martelar a nota Martelato é uma coisa, estacato é outra coisa Então, naquelas ligaduras que tem o estacato Só destaquem as duas notas ligadas Para não ficar uma nota só Bom, ali no segundo pentagrama Que nós temos aquela apogiatura Já batem e já soltem a nota Para fazer aquela apogiatura Não precisa desespero para tocar a lição Toque bem tranquilo E faça o rodamento da lição Bom, depois nós temos lá embaixo Aquelas cocheias que vão subir Na mesma arcada Aquela ligadura das cocheias Faça a pressão do indicador Faça a pressão do indicador Na hora certinha de fazer a nota Na hora certinha de fazer a nota Bem sincronizado Para não ficar Fora de Ficar mastigada a nota Tem que sair a nota Destacada ali Naquelas cocheias Tá bom? Bom, depois nós continuamos Arca inteiro para as semínimas Cocheias na ponta Depois lá no último O último pentagrama tem a mesma coisa Ó Certo? Faça a pressão De acordo Vai executando a nota Vai fazendo a pressão do indicador Para separar elas Ok? Bom, eu já coloquei aqui no meu Metrônomo A velocidade para nós tocarmos ela Eu coloquei 92 Pra gente tocá-la bem Bem tranquila Vamos lá? 1, 2, 3 Primeiro tempo A gente vai pegar 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 2, 3 Amém. 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 Isso, então essa seria a lição 70 do shimol Também nós temos ali, naquelas mínimas, tem um decrescendo ali Uma forquilhazinha decrescendo, façam ela decrescendo Tira a força do braço para fazer aquele decrescendo também Que fica bonito, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da lição Façam ela, estudem assim que vocês vão ter um progresso aí nessa lição E passar legal para o seu instrutor, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo Obrigado